Seu Itelvino cria ovinos há pelo menos 15 anos e ele tem uma dica para quem quer entrar na atividade. Primeira coisa, tem que gostar. Em segundo lugar, conseguir no mínimo enxergar o que é um animal bom e o que não é. Porque se você começar com um animal muito ruim, a tua produção vai ser ruim. Você não vai ter uma capacidade nem de carne, nem nada boa. Tem que ter uma genética meia boa, entendeu? E ir selecionando. Para começar a produzir com um lucro trimestral de aproximadamente 5 mil reais, é preciso ter em média 100 animais no campo. E se o pasto for de boa qualidade, uma área de 2 hectares já é o suficiente. Para cumprir todos esses requisitos, é preciso ter um investimento inicial de cerca de 80 mil reais. O produtor que deseja iniciar e tem condições de iniciar com 100 animais, ele consegue ter um nível de produção um pouco mais alto do que um agricultor familiar que quer só para consumo. Com 100 animais, ele vai conseguir produzir em torno de 150 crias por ano. E aí disso, ele tira metade macho para venda e a outra metade fêmeas para recompor o rebanho ou vender alguma outra matriz. O animal chega ao ponto de abate aos 4 meses e pode ser vendido a um preço médio de 300 reais. Os gastos ficam em torno de 7 reais por quilo de carne. As matrizes chegam a ser vendidas por 600 reais e os reprodutores a mil reais. A alimentação dos ovinos corresponde a 30% do custo de produção e tem como principal item a pastagem. A mais indicada é a tífton. O tífton é um pasto quase completo, só que tem níveis de... tem categorias animais que precisam de uma nutrição maior. Por exemplo, a ovelha que está gestante. O tífton, ele não consegue suprir no total a necessidade nutricional desse animal. Então é preciso complementar a nutrição. Então ela geralmente precisa um pouco mais de energia, que é no caso do milho, e um aumento do nível de proteína, que em muitos casos utiliza-se farelo de soja, farelo de algodão e assim vai. E para o pasto ficar verdinho o ano inteiro, é preciso irrigá-lo durante a seca. O meu custo não é tão alto porque eu alimento eles basicamente com capim, que nem vocês viram. Então esse capim só na seca que é irrigado, aí eu tenho o custo de energia para irrigar, toco duas bombas aí. E fora disso, o capim vem praticamente sozinho, só faço serrodízio. Como também sou eu que cuido deles, também não tenho gasto com empregados. Então o meu custo fica bem menor, digamos assim, do que o dos outros. No quesito sanidade, é preciso estar atento ao período de vacinas e principalmente ao controle de verminoses. O pasto está muito contaminado, provavelmente ele vai consumir vermes que estão disseminados no pasto. E também são animais que geralmente a gente coloca eles para dormir no galpão. E aí no galpão também pode estar muito infestado e aí eles começam a se infestar. Então esse controle de verminose tem que ser muito bem feito, porque é um fator muito determinante, principalmente na criação dos borregos. Eu tenho o rodízio de pasto, que eu faço isso a cada oito, dez dias eu troco eles de pasto. E desvermifugação e as vacinas anuais aí que tem que ser feita, isso aí tem que ter. E todo dia eu olho os bichinhos, né, para ver se tem alguma coisa errada. Graças a Deus não tem acontecido isso, mas é isso aí, o dono olhando para eles é mais fácil. Além de todos esses cuidados, um fator é fundamental para o sucesso da ovinocultura, a boa gestão do negócio. Esse é um trabalho, tem um trabalho pesado que nós estamos fazendo, para que o produtor tenha a habilidade de pegar e anotar todos os custos. E isso é importante para que ele, ao final da sua produção, ele saiba quanto que de fato ele gastou, quanto de fato ele vendeu. Porque além dele vender, ele também consome. E o consumo, às vezes, não é contabilizado como receita. Ele deixou de gastar fora, então aquilo também entra como receita. E o produtor que não faz isso, ele fica prejudicado em si mesmo. E o produtor que não faz isso, ele fica prejudicado em si mesmo.